E aí pessoal deu uma paradinha na chuva uns 30 40 minutos de chuva não muito forte não média né mas já dá uma olhadinha no rio aqui ó né vamos ver como é que tá nossa cachoeira vamos lá ó a voz já mudou né o pessoal olha isso aí olha aqui o rio como já deu uma enchida já ó e vamos lá ó a diferença da cachoeira que tava quando nós estávamos no Mangói aqui já encheu ó né viram que estava com água perto do joelho ó aí já tá cheia ó e olha como ela encheu toda a extensão né tinham partes que a água não não vinha né olha lá em cima como ela já encheu bastante ó e é só ver ó correnteza já aumentou do lado da casa também já deu aumentada na correnteza né e olha só gente é uma de 30 40 minutos de fraca a média e já dá uma levada no nível d'água e assim ó não sei se você consegue ver que a caixa d'água ali né tá é a caixa d'água que abastece a casa ó tá e acima dela mais tipo aqui assim ó tá que fica a nascente valeu a próxima vez eu faço o vídeo da nascente tá acertada não quis subir porque é uma mata bem fechada então assim faz faz uns 500 600 metros né a nascente vai lá em cima aí tem um açudezinho que é abastecido por essa nascente aí o açude vem deságua vem criando poças tá que nem essa aqui ó tão vendo tá naturais vai enchendo vem descarregando várias cachoeirinhas em outra oportunidade eu vou fazer o vídeo que entra por aqui tá ó para chegar lá e aí vem enchendo é a cachoeira e vem rindo aí claro né que aumenta a chuva vai aumentando o nível do açude lá em cima e a água é um banhado natural né e olha só que coisa mais linda como ela tá bem completinha não tinha água aqui não tinha água aqui quando não estava chovendo né e olha como tá olha o poço ali como é que tá bem cheio ó olha que coisa mais linda essa é a natureza né gente e o combustível do futuro na verdade se chama água tá o que as pessoas vão matar vai ter guerras no mundo vão ser por causa disso daí água então cuidando bem da nascente da água né a água mantendo a vegetação como vocês estão vendo aí natural aqui ó intocável tá tudo é intocável ninguém mexe a água vai ter para sempre tá aí ó tá então para quem achou que a cachoeirinha era fraquinha não agora eu pergunto para vocês imagina então no inverno aqueles dois três quatro dias de chuva é ininterruptas né é aguardem nós vamos ter vídeo grave como foi a os últimos vídeos grave o vídeo agora da chuva e gravem esperem o inverno quando aqueles vários dias de chuva torrenciais né vocês vão ver essa cachoeira eu tenho fotos ela aqui assim ó nessa altura assim ó tá e a essa água aqui ela tá mais ou menos fica mais ou menos nessa altura aqui e a água ela chega até ali assim mais ou menos do rio ó pode ver que ele é desbastado né pode ver aqui ó o rio o rio bem vindo ali quase bate na na passarela ali na pontezinha só para vocês terem então aí a noção da beleza da onde nós estamos deixa eu ver a curva aqui do rio como é que ficou né galera continua dormindo lá ó descansando né gente tiramos uns dias de folga aí porque tava complicado né pode ver ó olha aqui como ele tava seco né olha como a borda dele já aumentou e vamos ó lá é a outra cachoeira ali ó tá vendo a outra cachoeirinha pequenininha tá mas ela ela não deixa de ser uma pequena cachoeira não deixa de ser uma cachoeira em si né tá ali não sei se vocês estão vendo aqui ó e para vocês terem uma noção aqui ó e de como é que tá as coisas aqui vamos ver se vamos ver se estamos gravando bastante vídeo aqui com o celular vamos ver se a memória vai aguentar a gente gravar vamos lá ver a outra cachoeirinha é bem pequenininha tá mas ela não deixa de ser uma pequena cachoeira não deixa de ser uma uma cachoeira em si né tá ali não sei se vocês estão vendo chegar mais perto espera aí ah hoje é só de cultura irmão ó a porta que ela tá ontem tava bem craquinho né do espanhamento da água né aqui também é bom pra tomar banho tá muito bom a prainha ó ó olha como ela já fica mais forte mais densa né e quando estão vendo que a banca desbarra enqueada aqui ó estão vendo ali né então quando é o excesso de chuva da da cachoeira lá de cima ali também que eu disse pra vocês ela sobe até mais ou menos lá o nível lá não se preocupe que não chega na casa não porque a casa vem olha a base dela né ó e dá pra aproveitar e isso aí é o barulhinho que a gente dorme de noite gostaram gostaram tá vamos continuar com mais vídeos